Fala galerinha do Aquarismo, hoje a gente está trazendo mais uma ficha aqui de plantas para vocês e a planta em questão é a Filantros fluitans que curte o pH de 6.0 a 8.0, temperatura de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius ela pede iluminação média, dureza da água para ela, pode ir de mole a dura, tamanho dela de 5 a 10 centímetros posicionamento do aquário meio, detalhe galera, no aquário como ela fica flutuando vocês tem que ter algum mecanismo de separação, vou colocar uma foto aqui para que ela não tome conta de toda a superfície do aquário e impeça que as plantas em estado emersos não consigam se desenvolver, tá certo? a forma de propagação dela é através de mudas, ela é uma planta fácil de cuidados a forma de nutrição dela é principalmente através das raízes e também das folhas e recomendo que você utilize substrato fértil e CO2 para as plantas terem um excelente desenvolvimento detalhe também pessoal, ela é usada no aquarismo porque as raízes dela são avermelhadas como ela fica flutuando ela deixa aquela raiz vermelha sobreposta na água e muita gente gosta é interessante também, acho muito legal e quem gostou do vídeo aí se inscreve, curte, comenta e compartilhe estamos com a meta de 2 mil inscritos, até breve pessoal vou estar deixando aqui na descrição uma planta carpete como referência aqui a Micratemus SP até o próximo vídeo, falou!